E olha, foi dado mais um passo para as obras de melhorias da rodovia Feliciano Sales Cunha. Departamento de Estradas de Rodagem, o DER, emitiu aval para dar continuidade ao processo de licitação. Nós já mostramos várias vezes a situação dessa rodovia aqui no nosso SBT interior, viu pessoal? Então o que acontece? Agora vai ter a entrega das propostas das empresas interessadas em participar da licitação que está marcada para o dia 26 de junho. O pacote de obras, que vai custar quase meio bilhão de reais, foi dividido em três lotes. Então um lote vai fazer o recapiamento da pista, o outro a pavimentação dos acostamentos e um terceiro lote para fazer melhorias em geral como sinalização tanto de solo quanto vertical.